Boa noite Tio Chico A identificação parece que deu uma pausada Ninguém lança mais Moto elétrica Tem umas empresas aí que sumiram Tipo o Siglovolt E a SuperSoco Sumiram A Voltos da Shinerei ficaram com os lançamentos Com as motos que já tinham Não lançaram mais nada Os carros também O Kwid O Kwid elétrico Estava carrenoso Disse que estava bombando Que vendeu todas as unidades que ele trouxe Ninguém falou mais nada O Dajac também Que até vendeu bem para Uber no começo Também não se falou mais nada nele Rapaz Parece que dos próximos 10, 20 anos Nós viveremos a época dos híbridos E de moto Vai continuar combustão Tudo que eu estou vendo Aqui até uns anos atrás Em Recife A BID mandou um ônibus aqui para teste As empresas testaram e obviamente não aprovaram O empresário só quer saber de lucro E no momento isso não é viável Só em Salvador Que chegamos aí Mas não sei se foi alguma empresa Da prefeitura aí Ou se foi alguma empresa privada Porque não fez muito sentido O que você acha que vai acontecer na eletrificação aí Nos próximos anos Eu acredito que até Que tem montador aí Que falou que ia Que ia parar com o combustão E vai mudar de ideia Vai mudar de ideia Vai adiar isso aí Porque as coisas estão mudando aí Um beijo da Cílio A Shinerai Ela lançou essa moto aqui Que é a Jeff Deixa eu só lembrar do nome Porque eles botaram um nome bem complicado Que é a SH-E e Jeff Eu não gostei desse nome não SH-E e Jeff Né Que tem esse motor fake aqui O motor é na roda Tá gente Inclusive a própria Shinerai faz zoeira Disso aí No próprio perfil dela do Instagram É legal isso Motor fake E eles lançaram essa moto aqui Tá Que é a SH-E e Jeff Então a Shinerai lançou sim Recentemente Tá Deve ter um mês Que eles lançaram essa moto Então tem lançamento A Shinerai ela tem expandido aí Na sua linha elétrica Mas eu concordo com você Dei uma pausada De moto elétrica De tudo elétrico Porque a China deu essa desacelerada A China é o maior produtor De veículo elétrico De bateria De tudo mais Então Ciclovolt O Leonardo Miranda Da Da Ciclovolt Ele fez uma previsão Disso aí O Leo é um cara Tão responsável Que ele veio aqui Ele falou comigo E ele tem falado comigo Inclusive Ele sempre fala comigo E ele já cantou essa pedra Desde 2021 Ele disse Teremos dificuldade Nos componentes Quem tem veículo elétrico Vai ter dificuldade As empresas de veículo elétrico Terão dificuldades Então ele é um cara sensato Ele fez Cara Não vou dar um passo Além da minha perna Prometer algo Que eu não posso cumprir Lançar um produto Que eu não vou conseguir manter Foi isso que aconteceu Com a Voltus A Voltus prometeu O Mundo de Fundos E tá aí Tá Cadê a Voltus? Hum? Tá aí Vocês sabem Onde é que tá a Voltus? Hein? Então A Voltus Ela não aparece Ela tá apagada Ela tá moribunda Porque ela não consegue Mais pagar Sabe Fazer publi editorial A Voltus Ela vivia disso O hype da Voltus Era mantido Por grana Você paga Faz publi editorial Aí as revistas E portais Eles falavam Lançamento da Voltus E baralho Eles pagavam Pra sair Matéria Das motos Mas Pela própria moto Ser boa Ninguém faz mais Conteúdo da Voltus Só faz Falando mal Né? A publicidade da Voltus É negativa Né? É negativa Por quê? Porque eles deram Passa Eles tiveram a estratégia Muito errada O produto é bom A EV1 Sport é bom Eu digo aqui pra vocês Tranquilamente EV1 Sport É o melhor EV1 Sport É o melhor produto da Voltus Se a Voltus Só vendesse EV1 Sport Eu tava aqui Batendo palma Dizendo ó Pós-venda dos caras É uma bosta Mas a moto é boa A moto não quebra A moto é boa Mas eles começaram A dar um passo Errado E aí veio com essa Desaceleração da China Que agora a China Tá retomando Né? Então isso pode ser Um up Novamente Pra as empresas Mas eu Particularmente Da Cílio Eu não acredito Em bateria de lítio Não acredito mais Esse produto Pra mim É um produto Que tá fadado A sumir Esses carros Eu Eu cogitei Cogitei Em comprar Um Kwid elétrico Cogitei Cogitei Entrei em contato Lá com a Renault Pra saber Como é que era Quanto é que era Quando eu vi o preço Eu falei Você tá doido Você tá maluco Pagar 200 contas Num carro desse Tá maluco Vocês tão doido Vocês tão doidão Pô 200 mil reais Foi quando lançou Eles entraram em contato Comigo Pô e aí Tal Aqui Entraram Falaram comigo Entraram em contato Comigo Me mostraram Bem antes do lançamento Eu falei Você tá doido Pagar 200 contas Uma porra dessa Você tá maluco Você tá doido Na época 200 contas Era um Tigo Oito BXZ Pó 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 Aí você comprava Um Tigo Oito Ou um Quid Elétrico De 200 mil Hoje o Tigo Oito É mais caro Mas na época Era isso aí Você tá doido Aí eu falei Vocês tão comendo bosta Então não A eletrificação Ela vai ficar Pra bem depois Bem depois Eu acredito E gosto da eletrificação Mas não acredito Que vai Isso vai rolar Daqui pros próximos Trinta anos A não ser que mude A forma Como você vai Armazenar Essa energia Ou alimentar Esses carros Hoje eu tô muito mais Pro combustível Sintético Do que Pra energia Pra combustível Sintético Movendo motores elétricos Olha que loucura Eu tô muito mais nessa Tá Pensem nisso Motor elétrico Gente Motor elétrico Ele não vai deixar De existir Motor elétrico Hoje a discussão É como armazenar Energia É isso Não é mais Acabou o motor A combustão Os motores A combustão Vão continuar E vão destruir Os motores elétricos Não Os motores A combustão Estão fadados A sumir Os motores elétricos Eles vieram E vão ficar Ponto final Mas Como vai ser isso Vai ter bateria de lítio Duvido Vai ser Hidrogênio Vai ser Combustível Sintético É isso Que a gente vai Vai ser Eletricidade mesmo Vai botar Na tomadinha lá E outro tipo De armazenamento Bateria de lítio Não vai ser Bateria de lítio Até porque Não é sustentável Ecologicamente sustentável Bateria de lítio Bateria de lítio